É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equívocos. Se você vir as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como um místico. As pessoas até acreditavam que haveriam alguns sinais no corpo e queimavam Trichul nas costas, na testa. Veja, isso acabou de aparecer. No ocidente, pessoas mostram suas mãos, há marcas lá e eles dizem, veja, eu tenho as marcas da crucificação, então Jesus apareceu para mim. Na Índia, aparecerá um Sanku no ombro. Você só precisa se queimar. Você pode se marcar com um Sanku, um chakra ou com marcas de crucificação ou qualquer bobagem que quiser. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Então, você se marca e acha que é iluminado? Sinto muito. Então, se não há marcas, como você reconhece? Você não consegue reconhecer? Você não consegue reconhecer? Como alguém aqui sabe se eu sou iluminado ou não? Eu nunca fiz uma declaração sobre isso. Então, como eles sabem, eles estão apenas pressupondo. Sim. Veja, você vai e se senta na frente de sua professora do jardim de infância. Você sabe o grau de conhecimento que ele ou ela tem? Não. Mas que ele ou ela conhece o ABC? Você não sabe. Então, você fica sentado. Então, agora estamos falando de XYZ? Você não sabe? Então, você fica sentado. Então, o que importa? Se eu recebi reconhecimento de outro lugar ou não? Então, se você quer aprender XYZ, sente-se aqui. Se não quiser, vá embora. Então, o que é que estão chamando de iluminação? Sabe, existe algo chamado de o romper do dia. É uma boa expressão. Eu gosto dela. É chamado de nascer do sol. Mas é o romper do dia. O dia rompeu. É isso mesmo? Não. É uma noite que rompeu. Olá. O dia rompeu ou a noite rompeu? A noite rompeu. A noite rompeu. Noite significa o que em nossa percepção? Escuridão. Escuridão. Se você fosse uma coruja, seria diferente? Em sua percepção, noite significa desconforto. Por quê? É escuro. Seu aparelho visual não se sente confortável na escuridão. É por isso que inventamos todas essas luzes e isso e aquilo. Por quê? Porque não nos sentimos confortáveis quando está escuro, pois não sabemos o que é o quê. Com a luz, vemos as coisas claramente. Portanto, se a noite se rompeu, isso significa que a claridade apareceu. Isso é tudo o que o nascer do sol está fazendo com você. Você não conseguia enxergar, estava tendo dificuldades, o sol apareceu e, de repente, a confiança. Você sabe por onde ir, por onde não ir, no que pisar, no que não pisar. Isso é tudo o que a iluminação é. A clareza veio e você vê tudo claramente. Sabe, havia um livro que estávamos publicando, que é uma série de palestras e algo me veio para dar um título. Então, dei uma olhada no conteúdo e disse, sobre místicos e equívocos. Nosso departamento de inglês disse, Sadguru, isso é muito hostil. Diga algo um pouco mais gentil. As pessoas estão sempre me pedindo, Sadguru, diga algo um pouco mais gentil. Você é capaz de fazer isso? Vamos lá. Eu sou capaz, mas não quero dizer, porque as pessoas vão distorcer e transformar isso de muitas maneiras. Se você disser de maneira direta, jogando na cara, eles não se metem demais. Então, eu disse sobre místicos e equívocos. O que isso significa é que existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equivocados. Se você vira as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como místico. Então, o que elas são? Elas são um equívoco. Elas estão cometendo equívocos ao perceber os aspectos básicos da vida. É só isso? Sim. Cometendo equívocos de percepção. Por que estão cometendo equívocos de percepção? A mão está sempre mergulhada em sua memória. É por isso que dizemos karma. Eles estão equivocando memória por inteligência. E esse é o único equívoco que cometeram. Quando você equivoca memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Se você tem alguma memória sobre algo que as outras pessoas não sabem, você parecerá como um estudioso. Veja, as pessoas leem dez livros e se tornam estudiosas. As pessoas leem apenas um livro e se tornam religiosas. Apenas um livro. Como pode isso o qualificar para se tornar um representante de Deus? Se você ler mais de um livro, então você não pode ser, não é mesmo? Você precisa ler apenas um único livro. Então, isso é equivocar memória por inteligência? Todo o nosso sistema educacional é só essa bobagem? Equivocar memória por inteligência. Se você equivoca memória por inteligência, nós chamamos você de um caso kármico. Você é um caso kármico. Por que você vive de sua memória, não de sua inteligência? Se você viver da sua inteligência de forma absoluta, sem misturar sua memória e sua inteligência, Então, as pessoas dirão, ah, ele é iluminado. Por quê? Seja o que for que você coloque na sua frente, ele olhará e dirá que aquilo é do jeito que é. Simplesmente porque ele não mistura memória e inteligência, só isso. Tão simples quanto parece. Tudo o que você é, agora, é memória. Você é um homem ou uma mulher, isso é memória. Não memória significa apenas a memória consciente em sua cabeça. Seu corpo lembra, não é? Olá? Sim. Se você e eu comermos a mesma comida, eu não me tornarei uma mulher e você não se tornará um homem. O mesmo alimento entra em mim e se torna um homem. O mesmo alimento entra em você e se torna uma mulher. Isso é pela memória, não é? O corpo lembra. O corpo lembra. Se você e o macaco comerem a mesma comida, ele não se tornará você e você não se tornará ele, porque o corpo lembra. Existe memória evolutiva, memória genética, memória elementar, memória atômica, níveis conscientes e inconscientes de memória, níveis articulados e inarticulados de memória, até mesmo quem você é, é memória. Portanto, se sua inteligência precisa estar livre da memória, isso significa que você está livre de si mesmo. Isso é tudo. Em geral, todos nós temos quase o mesmo tamanho de crânio. Eu peço licença para a senhora. Então, em grande medida, a maioria dos seres humanos tem material cerebral suficiente em sua cabeça. Todo mundo, com exceção de alguém que possa ter sido severamente deformado no nascimento, quase todo ser humano mediano tem o que é preciso para seguir a vida. Mas, por que é que o cérebro de uma pessoa brilha com genialidade, o cérebro de outra pessoa brilha com dor e sofrimento, tensão, estresse e tudo mais? Todas as coisas mais horríveis que ninguém quer acontecem na mente das pessoas. Então, é uma questão de inteligência superior? É uma questão de alguma influência mágica de algum lugar? Ou seria uma questão de trazer o equilíbrio necessário para dentro de si para que você se torne disponível para a magia da vida? Uma inteligência distorcida? Uma inteligência distorcida? Uma inteligência distorcida? Por mais esperta que pareça, na periferia, não pode fazer essa vida acontecer de forma bela. Acima de tudo, equilíbrio é necessário. Equilíbrio em todos os níveis. Caso contrário, o nosso próprio corpo e o nosso próprio cérebro funcionarão contra a gente. até um ponto em que a única ideia ou a única forma de relaxamento hoje em dia no mundo é o seu sono ou bebida ou droga. Tudo o que você está tentando fazer é ficar sem cérebro por um período de tempo, porque o cérebro se tornou um incômodo tão grande. se você não tivesse um, você seria pelo menos pacífico. Sim. O que levou milhões de anos de evolução para ser alcançado, hoje se tornou um incômodo. aquilo que é o maior milagre dentro dessa estrutura humana, se tornou uma máquina de fabricar sofrimento. Existem muitos aspectos em relação a isso. eu não quero tornar isso simplista demais, mas, acima de tudo, acima de tudo, o mais importante é equilíbrio ou falta de equilíbrio. Então, esse mecanismo humano, que é o instrumento mais sofisticado do planeta, se você não prestar atenção suficiente nele, se ele se voltar contra você, não existe nada aqui no mundo que possa salvar você, porque nada é mais sofisticado do que esse aqui. porque esse é do mais alto nível de evolução e sofisticação. Se este se voltar contra você, ninguém poderá te salvar. Eu quero que você saiba disso. Então, se este não deve se voltar contra você, será... Para conhecer a totalidade do que este é, exigirá um certo nível de atenção, mas para trazer equilíbrio a este não custa muito. só que você está fazendo algumas coisas fundamentais de forma absolutamente errada. É só isso. Para saber a totalidade do que este é, isso é muita... atenção, tempo, educação, assistência, orientação, tantas coisas estão envolvidas, mas para trazer um sentido de equilíbrio razoável em você, não é preciso muito. Você está fazendo algumas coisas, basicamente erradas com a vida. Quando eu digo basicamente erradas, uma coisa é que, para que todos entendam, toda a experiência humana é gerada a partir de dentro, não é assim? Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Logo, em qualquer instante, se você se sentir infeliz ou feliz, miserável, alegre, extasiado, em um estado de agonia, não importa o que aconteça, qual seja a sua experiência agradável ou desagradável, apenas saiba que está acontecendo a partir de dentro. Isso pode acontecer a partir de dentro. Você pode receber estímulos externos, ou você pode criar os seus próprios estímulos, mas essencialmente isso acontece a partir de dentro. Se essa única coisa não for compreendida, quando você se sentir infeliz, se você pensar, é este aqui, você está acabado. você, você só está, o teclado está aqui, mas você está batendo na parede. Isso não vai funcionar. Essa única coisa fundamentalmente básica é algo que quase 90% da humanidade está fazendo sempre errado. Sempre que eles se sentem infelizes, eles acham que deve ser este ou aquele ou aquele, não. Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? Será que estou comendo mal? Estou dormindo mal? Estou sentado errado? Estou respirando errado? O meu coração está batendo mal? Alguma coisa? A minha própria química está errada? Algo está errado com este, não com aquele? Portanto, no momento em que você acha que ao chutar a parede você pode consertar este, então você cometeu um erro fundamental. Quanto mais você se esforça, mais você se afasta disso. Amor não é sobre alguém. É a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá? Eu tenho duas perguntas, senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente... Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para primeiro, existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém. Por favor, entenda. Um relacionamento é sobre alguém. Nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e, pelo seu amor, você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece. Por favor, não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então, sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido. Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa? Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações. Transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos? Poligamia? Por que estou sendo feio de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo. Apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser. Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos? Mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso? Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar. Isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente? Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha dez anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro, de repente. Sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro? Esse é um truque da natureza para, de alguma forma, fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução. Pois, do contrário, a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer. Pois, se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma, você se sente desconfortável. Então, você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos. Cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente. E não é sobre isso. Mas não. A sexualidade é apenas isso. Dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim. Não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação, em inglês, não significa nada. Na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados, você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, chunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Isso significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência. Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar? O processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso? Existe uma correlação? Não, não existe. Agora, ah, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão? Meditação não é um ato? É uma qualidade? Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo? É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande e enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então meditação é uma qualidade? Meditatividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, dois discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse, ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer. O outro cara disse, eu também quero fumar. Então por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando? O outro cara perguntou, o que você perguntou ao mestre? Ele disse, eu perguntei a ele, posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse, não. Ah, esse é o problema? Eu perguntei, posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse, sim.